Hello, gente! Pra quem não me conhece, sou a Andressa Siltos e sejam muito bem-vindos ao canal. No dia de hoje, vou fazer um collab com a Larissa Bianca e como vocês já estão vendo aí no título do vídeo, eu troquei de finalização com ela e eu espero muito que dê certo porque, meu Deus do céu, né? Vamos ver. A finalização dela é totalmente diferente da minha, então eu não sei se vai dar muito certo no meu cabelo, né? Porque o cabelo dela é bem diferente do meu. Define com mais facilidade, quer dizer, pelo menos eu acho que define com mais facilidade. E o meu não. O meu, por ser um cabelo mais crespo, não define com tanta facilidade. Mas vamos ver no que é que vai dar essa collab, esse vídeo de nós duas juntas e eu espero muito que vocês gostem. É o primeiro vídeo de collab aqui com outra blogueira no meu canal. E se vocês gostarem, eu posso até tentar fazer com algumas outras que eu conheço. Então é isso, gente. Vamos pro vídeo. Aqui no vídeo dela tá dizendo que é uma fitagem esticadinha. Ai, vamos ver, né? Vem aqui comigo, gente, que eu vou mostrar essa finalização pra vocês, tá bom? Vem com a gente. Pelo que eu tô vendo aqui, ela divide o cabelo aqui embaixo só e amarra em cima, prende em cima. Ai, meu Deus, é muito grande as mechas, socorro. Vamos lá, né? Vamos tentar. Pronto, gente. Já partiu o cabelo aqui do jeito que ela parte. Já deu pra ver que tem muita diferença aqui, ó. Tanto de cabelo que eu tenho aqui em cima ainda. E dá pra ver que eu tenho bem mais cabelo que ela, né? Então, ai, meu Deus do céu. Ela divide o cabelo assim, passa creme nele todo e depois vai fazendo a fitagem com a escova. Também borrifa um pouquinho de água pra umedecer o cabelo. Coisa que eu não faço porque eu prefiro finalizar meu cabelo com ele bem mais seco. Mas vamos lá, né? Se ela tá lavada assim, vamos fazer igual. Aqui. Ela parte aqui embaixo, vai desembarassando e fazendo a fitagem com a escova. Gente, eu não sei quem manda a escova. Meu Deus. Ai, que vergonha que tem vontade de tocar e mexer com os dedos. Ó, como vocês podem ver aqui já tá bem murcho. Ó, esse daqui que eu acabei de finalizar já tá maiorzinho que esse aqui que eu finalizei já tem um tempinho. Na minha finalização, eu vou finalizando as mechas e vou secando logo. Assim que eu consigo o volume já desse jeito aqui, gente. Eu tô com medo de ter que finalizar esse cabelo tudo de novo. Porque amanhã eu tenho que sair. Se não ficar bom, eu vou ter que finalizar tudo de novo. Eu tô com muito medo. Eita. Volta muito isso aqui, gente. Eu tirei mais cabelo e o tamanho do coque não diminui. Gente, meu cabelo tá branco de creme, socorro. Isso aqui é por causa da água que coloca antes da finalização. E aí ele fica desse estado. Eita, inglesa, o que é que a gente tá fazendo? Mulher, ai meu Deus. Eu não sei, não tenho habilidade nenhuma com a escova. Vocês estão vendo aí, né? Essa parte aqui do meu cabelo, que é mais 4A, ela define mais facilidade. Então tá sendo bem mais fácil fazer isso com a escova do que nas outras metades, que é 4B. Vou mostrar. Essa parte do meu cabelo, que tá vendo, ela é toda 4A. Então, deixa eu passar a escova. Tá vendo? Ela define bem rapidinho, ó. Do que a outra parte do meu cabelo, que é 4B. Gente, o tamanho desse cabelo que já tá. Meu Deus, vai ficar muito curto, socorro. Pra mostrar o resultado pra vocês, né? Bora ver no que é que vai dar essa finalização aqui. Gente, é sério, eu prometo. Toda a minha lava de creme. E vamos lá secar esse cabelinho. Então, gente, eu vou lá secar o cabelo e já volto. Ai, gente. Esse é o resultado do meu cabelo. Como eu falei, ele não ia ficar com o tanto de volume que fica normalmente, né? Com a minha finalização. Como eu disse, meu cabelo é mais crespo que o dela. Meu cabelo é mais difícil de definir. Então, eu acho que ele define melhor com a fitagem mesmo, com os dedos mesmo, do que com a escova. Eu já tentei outras vezes, antes de fazer essa collab com ela, eu já tentei finalizar meu cabelo do jeito que ela finaliza, sabe? Com a escova, mas eu não consegui. Tipo, não vai dizer que eu não gostei do resultado. Eu gostei. Eu não vou precisar, graças a Deus. Finalizou ele de novo, né? Só aí, como tá vendo? Como vocês estão vendo, ó. Ele não tá com tanto volume. Se eu tivesse finalizado do outro jeito, ele estaria bem mais volumoso. Vamos ver nos day afters, né? Eu espero que meu cabelo segure essa finalização, porque... Ai, meu Deus. Eu fiquei quase uma hora, quase duas horas, na verdade, finalizando esse cabelo. E deu trabalho, viu? Mas, enfim, gente. Se vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês correm e vão assistir lá no canal da Larissa Bianchi. Ela também reproduziu a minha finalização. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você vai correndo lá no canal dela. E assista do canal dela também. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever. E ativar as notificações também, pra você não perder vídeo nenhum. Tanto lá quanto aqui, ok? Então é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!